Fala gente, canal Canivetes e Música, sejam muito bem-vindos, se inscrevam no canal, sempre aparece um QR Code aqui para uma doação fixa de 5 reais para o nosso canal e a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail firmoneto.com.br Muita gente diz, não pede dinheiro, não pede doação, gente, canais vivem de pequenas doações, tá? E muita gente também dizia, pô, a gente gosta de um vídeo, quer dar uma pequena doação, 2, 3, 5, 10 reais no máximo, não tem e-mail, não tem chave Pix, não tem QR Code, agora tem, tá bom? Então fique à vontade, é absolutamente voluntário. Ok, gente, eu vou falar da tesoura de poda da Limat, hoje, eu não tenho nenhum compromisso com a Limat, é o meu primeiro, segundo produto da Limat, acho que eu tenho uma fiadorzinha para tesoura de poda também, gosto dessas coisas de plantas, não sou sou da área de comunicação, né, mas sou filho de agrônomo, fiz pequenos cursos já de técnico agrícola, de enxertia, e vou fazer outros, né? Lembro que esse canal tem o apoio da Cutelaria Simo, cutelaria simo.com.br é o site, e lá você faz qualquer compra com desconto especial, né, descontinho de 3, 5, 10%, né, desconto bom com o cupom de desconto SIMOFI. Se você não conhece a Cutelaria Simo ainda, dá uma chegada lá no site deles que vocês vão gostar. Gente, vamos lá, tesoura de poda da Limat é a Limat 7, é o modelo dessa. É uma até menos encontrada, é a linha profissional da Limat, que eu trabalho com plantas, e é um produto que eu gosto muito, na verdade eu gosto muito de tesouras de poda, né, por conta desses pequenos cursos que eu fiz, e tem esse apreço às plantas, talvez, a de vindo do meu pai. Vocês estão vendo uma mancha aqui, gente, isso é um calo de sangue que me restou depois da minha cirurgia, isso provavelmente foi na intubação, o tubo pressionou aqui o meu lábio, me restou um calo de sangue aqui, alguns problemas que eu converso com vocês depois, né, minha cirurgia não foi um sucesso, até pelo problema que eu tenho, enfim, a gente fala sobre isso depois, tá, vamos voltar aqui pra tesoura de poda. Eu vou mostrar essa tesoura, eu sempre passo minhas críticas, minhas observações aos produtos que eu mostro aqui, tem gente que não gosta, mostrei aí um kit da Boste, Brocas e Bits, disse que não gostei, um dos nossos inscritos que merece todo o respeito, se zangou, você tá induzindo as pessoas a não comprar esse kit, mas esse kit não é completo. Gente, vê, às vezes isso é só opinião, às vezes não, isso é só opinião, assim como que a pessoa disse que gostou, por exemplo, ele disse que foi um absurdo eu dizer que não gostei, que eu tô induzindo as pessoas a não comprarem aquele kit da Boste. Outras pessoas disseram, é isso mesmo, é ruim mesmo, esse kit não é legal. Quer dizer, é opinião, gente, opinião que não ofende ninguém, nem a empresa, veja se a Boste precisa de um canalzinho pequeno, apoiando tanto que a gente elogia a Boste em outras coisas, e do próprio kit, tem várias ferramentas do kit que eu elogiei. Eu fiz as críticas em relação ao que ele me atende ou não, e o que eu esperava dele e ele não me atendeu e tal, e às vezes a gente não é muito justo, eu concordo, mas a gente não tá ofendendo, prejudicando ninguém. Veja bem, eu sou profissional de comunicação, sou relações públicas de formação, jornalista, sei muito bem o que é liberdade de expressão. Eu não sou dessa turma que acha que liberdade de expressão é poder fazer tudo, liberdade de expressão é justamente não ofender ninguém. eu poder dar minha opinião sem ofender ninguém, e no caso aqui do canal, nem alguém, nem nenhuma empresa. A gente pode dar opinião sobre produtos, nós somos consumidores. Até da própria CIM, que eu sou parceiro, quando tenho que fazer alguma observação, eu faço, e eles dizem, é pra fazer mesmo, faça, a gente manda pra isso mesmo, pra que sejam feitas as observações, inclusive críticas. Então, não existe um compromisso em falar bem sempre desses produtos que a gente compra, como consumidor, a gente vem aqui e faz as críticas, sim. Não é pejorativo, é pra Bosch melhorar. Com essa história das importações, né, tudo ser feito fora, na China a maioria das coisas são feitas na China, a gente sabe que a China faz as coisas melhores do mundo. Provavelmente seu iPhone, se você tem um iPhone, ele é chinês. Ou os componentes, parte dos componentes da nanotecnologia, dos microchips, são chineses. E também faz coisas muito ruins, como o Brasil também, e outros países, enfim. Embora a indústria brasileira seja muito pequena, foi devastada nos últimos anos. Então é isso. Então não há um comprometimento meu em ter que falar bem, não. E às vezes as minhas colocações, as minhas críticas não são as suas. Mas é assim que se faz um canal. Nesse segmento, com essas coisas. Nós vamos ter cada vez mais vídeos de demonstração, de produtos, mas em ação. Com as plantas, que é uma coisa que eu gosto, com os canivetes da própria Simo que vem, e outras marcas, canivetes que a gente adquire. Enfim, tá certo. Então lembrando, é pra isso mesmo. O canal tá aqui pra isso, né. Pra fazer essas observações. E nem sempre elas são justas, mas elas não são ofensivas. Eu repito, como membro, como um diplomado, digamos assim, isso não vale nada, mas na área da comunicação, eu tenho um total consciência do que é a liberdade de expressão, do que é a democracia, que inclusive é o regime que nem tudo pode. Assim como ditadura quase nada pode, a não ser que agrade ao ditador de plantão, na democracia nem tudo pode. e na liberdade de expressão nem tudo pode. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, sai do assunto um pouco, mas é bem rápido. Tivemos agora um grande streamer, um grande cara que tem 5 milhões de seguidores nos Estados Unidos. Vocês viram lá o que ocorreu? Veja essa reportagem. Ele simplesmente disse, ele é um milionário, tem milhões e milhões de seguidores, empresas e tal, e ele disse que ia dar um Playstation 5, sei lá, não sei que número é, um Playstation e acho que computadores para os seus seguidores. Marcou um negócio lá nos Estados Unidos, vocês viram? Vejam isso. E deu confusão, não tinha condições de dar, apareceu gente demais, quebraram tudo, foi até bala que rolou. Polícia, prisão, ou seja, depois o cara disse, não, eu falei, mas é minha liberdade de expressão. Não é não, querido. Não é não. A sua liberdade de expressão colocou as pessoas em constrangimento, em apuros. E você não pôde cumprir, depois simplesmente disse que é minha liberdade de expressão. Não. Liberdade de expressão é responsabilidade. Com o que a gente diz. Então eu estou dizendo isso porque justamente, voltando para o nosso canal, nas coisas dos produtos, eu não tenho nenhum comprometimento com a Simo, sim, uma parceria, mas com a liberdade que a Simo sempre deu, e inclusive ela instiga isso, ela pede isso. Olha, fala, abre o jogo que você achou. É bom, é bom. É ruim, é ruim. Diz que é ruim, diz que o que não gostou é para a gente melhorar. Não é à toa que a Simo está aí como das maiores, e as melhores, e uma das melhores, se você hoje compra um canivete, um produto Simo, você sabe que tem qualidade. É por isso, porque ouve, escuta as pessoas verdadeiramente. Se é genuíno na própria Simo, e em outras empresas, não é só a Simo não. Mas estou citando esses exemplos para que as pessoas entendam. Então eu pego uma tesoura dessa, vou mostrar para vocês agora uns testes rápidos, ela cortando. em seguida venho para a mesa e faço minha avaliação. E às vezes ela não é como você faz, como você pensa. Ela é diferente. Mas eu não vou detonar a empresa, falar mal, eu não falo mal de ninguém. E evito falar mal de empresas. Como consumidor, eu tenho o direito de dar opinião sobre aquele produto que eu paguei por ele, que eu esperei. Cumpre o que promete? É isso. Cumpre o que promete? Nós no Brasil temos uma lei de proteção e defesa do consumidor que muitas vezes é nós mesmos não temos nem conhecimento dela. Imagine se não tivesse essa lei e a quantidade de porcaria que ia aparecer para a gente. Vamos ver a tesoura cortando e a gente volta para a avaliação na mesa. Vamos lá, roda a vinheta. Um abraço. Então, gente, eu vou mostrar a tesoura cortando, né? Tem gente que, quanto ao corte, eu não vejo nenhum problema, sabe? É uma tesoura que tem um corte assim preciso. Olha só. O corte que a gente precisa da tesoura de poda é esse aqui. Deixa eu focar aqui. É esse aqui. É o corte limpo, né? Aqui na ponta da tesoura, tá vendo? É o corte limpo. É o corte preciso, tá? Não estou destruindo não, tá, gente? Essa planta aqui precisa ser podada com frequência porque a planta ornamental ela cresce aqui e a gente não pode deixar ela crescer muito. Então, quanto ao corte, eu não vi problema. As minhas restrições, que elas sempre existem sobre tudo e tem gente que não gosta quando a gente fala, né? Teve até um rapaz aí que eu fui falar da... Eu fui falar da... do kit da Bosch, né? Que eu não gostei. Eles andou-se. Com razão. Às vezes a avaliação que a gente faz é superficial mesmo. Aqui, cadê? Eu preciso focar para mostrar para vocês. O corte não tem discussão sobre o corte da limate. Aí você diz, então você verificou outras coisas que você faz críticas? Tudo e nada é perfeito, né, gente? Tudo tem críticas. Então, críticas vão haver. Eu vou fazer as colocações em relação justamente à preocupação, né? Porque a tesoura de poda ela é uma coisa durável, né? E, convenhamos, não é uma coisa barata, né? Então, vou dar minhas colocações vou mostrar na mesa a vocês direitinho. Quanto a corte não, tá? E também tem coisas que são apenas preferências, tá? Então, preferência, preferência é outra história. Aí eu não posso fazer críticas por preferência. Então, quando é sou eu que não gosto eu digo ali sou eu que não gosto disso. Ela faz um corte bem preciso. Vou levar um galhinho desse para mostrar para vocês. Vamos para a mesa e a gente discute isso na mesa. Então, vamos lá, gente. Essa é a tesoura. Deixa eu levantar mais aqui para vocês verem melhor. Tá? Custa nada mostrar melhor, né? Essa é a tesoura. que vocês viram aí no teste. Limate 7. Modelo 7. Uso profissional. Tesoura octipoda. Aqui, ó. Limate 7. Aqui vem algumas observações. Linha profissional. Ferramenta limate. Ferramenta leve, robusta. Com amortecedor para proteger a musculatura da mão. Tabos anatômicos em alumínio. Comprimento total 20,5 centímetro, né? Metalâmina 5,5. Capacidade de corte 2,5 centímetros. De peso 195 gramas para uso. Trabalhar com plantas. Importadora de equipamentos agrícolas. É o que tem aqui. Bom, quanto a embalagem é isso mesmo, tá, gente? Bem embaladinha e tal. Vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o corte novamente. Olha, o corte dela é como tem que ser. O corte é uma tesoura de poda. Limpo. A focinha, né? Galho duro. Olha, limpo. Corte limpo. Corte tranquilo. Corte não tem segredo. Assim, eu não tenho nada a reclamar do corte. Ele precisa ser assim. O corte na planta precisa ser assim. Limpo. Detalhes a gente dá em outras ocasiões. Vamos lá quanto o que eu tenho aqui de observações quanto a tesoura. E aí, me desculpa, pessoal, da Limate. Se não gostar, não posso fazer nada. Minha opinião é, enfim, não tem nem por que não gostar. Tesoura é muito boa. Tá? Custo-benefício razoável. Cento e tantos reais aí. Eu não sei. Eu não vou dar link, tá, gente? Porque isso tem no Mercado Livre. Você botar a tesoura de poda Limate 7, vai aparecer vários vendedores. E aí, você vê que Limate 7 tem aqui. Trava. Ela tem esse sistema de trava que você aperta um pouquinho aqui. O cabo, ela já solta a trava. Percebam. Vou fazer de novo. Preste atenção aqui. Quando você aperta um pouquinho, ela já solta. Aperta que eu diga aqui. Ou seja, ela tem esses amortecedores aqui. Eu não gostei. Opinião pessoal. Não gostei. Sai fácil, ó. Tá vendo? Se alguém da Limate ver, olha, sai fácil. Então, não gostei disso aqui. E prefiro o barulhinho. Prefiro aquela trava aqui mesmo. Não gostei dessa trava. Por quê? É mais um sistema de mola aqui. Olha, se vocês perceberem, fica uma pontinha da mola, inclusive, aqui. É uma mola enrolada. Pra colocar essa trava pra funcionar. Isso não ser a durabilidade disso. Não dá pra saber antes de usar por um tempo. Então, não há críticas. Mas eu não gostei de ficar essa pontinha da mola aqui. Não sei se dá pra ver. Fica uma pontinha aqui. Até chega a arranhar, gente. Se a gente bater aqui, ó. Chega a se arranhar um pouquinho nessa pontinha. Da mola. Que tá enrolada aqui, apenas pra segurar essa molinha aqui. Então, não sei a durabilidade disso como mola, né. Já que você vai... Enfim. Bom, continuando aqui. Então, tenho dúvidas sobre a duração disso aqui. Né. Desse tipo de mola. Talvez seja uma novidade que a gente não conhece. Isso dure muito. Não sei. Tá. Outra dúvida que eu tenho em relação a esses cabos aqui, olha. Tem um revestimento. Será que esse revestimento não vai começar a se soltar? Eu espero que não. Não seria compatível com uma boa tesoura se esse revestimento do cabo começasse a se soltar. No mais, um excelente tesouro. O design é bonito, na minha opinião. Tesoura de um corte. Interessante. Tesoura de poda são pra galhos verdes, tá gente. Pra tá cortando um galho seco, não. Uma vez ou outra você pode cortar. Mas não é a função da tesoura de poda. Corta bem. Corta fácil. Não tem dificuldade. Quer dizer, tem esse corte limpo. Que é o que a gente espera e precisa de uma tesoura de poda boa. É realmente uma tesoura profissional. Só tenho dúvidas. Pra quem se baseia aqui no canal pra comprar. Não sei se é o caso. Sobre essa trava, né. Que você faz essa pressãozinha aqui. Ela solta aqui, ó. Essa é uma molinha. Muito, aparentemente, muito frágil, tá gente. Aparentemente. Não tenho como julgar. E esse encaixe aqui. Não gostei do fato de ser uma borracha. Que parece que faz um sentido. Que é pra proteger a musculatura. Quem vive aí fazendo poda o dia inteiro. Sofre com a musculatura do tendão, da mão. Isso é normal. Né. Mas. Não gostei do fato de isso aqui ficar soltando. Sai muito fácil. Talvez botar um pingo de cola aqui. Não sei. Vou fazer alguma coisa, provavelmente. Pra. Não correr o risco disso aqui cair. Né. A tesoura de poda não pode ser uma coisa muito frágil, né gente. É uma coisa que tá lá no campo com você. Tá no. Tudo bem. Você tem que cuidar. Né. Afiar de vez em quando. Tem vídeo já aqui no canal mostrando como afia uma tesoura de poda. Eu vou fazer outros vídeos. Porque eu tenho outras tesouras. Gosto disso. E vou fazer outros vídeos mostrando isso. Inclusive com afiador básico da própria Limate. Tá aí. Uma marca que eu gosto. Eu até gostaria que fosse parceira nossa aqui do canal. Mas até cheguei a falar com alguém deles. Nem deram resposta. Provavelmente uma empresa que não tem interesse nessas coisas. Os vídeos dele. As poucas coisas que tem sobre eles no YouTube são muito... Na minha opinião são poucos. São pouca coisa, né. Enfim. São as dúvidas que tenho. Tenho que ter responsabilidade com quem gosta aqui do canal. E até se baseia pra comprar alguma coisa. Tesouro Limate 7. Boa. Boa de corte. Boa de corte. Durabilidade precisa esperar mais. Então quem se baseia aqui guarda um pouquinho mais. Porque eu tenho dúvidas sobre a durabilidade dessa mola. O processo em si eu não gosto. Mas aí é preferência. Não posso. De repente a minha preferência não é a sua. Prefiro. Aquela trava aqui mesmo. Da Alcat Sony. De várias tesouras de outras marcas. Essa molinha aqui com essa pontinha aqui me incomoda. E essa coisa soltando aqui na mola principal aqui. Ó. Fica soltando, tá. Não gostei disso. Não sei se isso tá com algum problema. Se alguém da Limate vier enxergar esse vídeo. Me disser que tá com algum problema. E oferecer uma troca da tesoura. Eu me predisponho a mandar pra trocar. Se for um problema. Se for assim mesmo. A gente bota um pouquinho de cola e resolve. Tá bom? É isso. Não vou dizer mais nada. Como eu disse. A gente aqui não ofende ninguém. Dar opinião como consumidor. Comprei, comprei, usei, usei. Tenho direito aqui. Inclusive a obrigação com os poucos inscritos que a gente tem aqui no canal. E dar opinião. Tá certo? É boa a tesoura? É. Tá sem nenhuma pra comprar. Gostou do design dessa? Pode comprar. Vai cortar muito bem como vocês viram aqui. Inclusive isso é galho duro. É galho de uma planta ornamental. Aquela que vocês viram nas imagens. É um galho duro. Então corta fácil. Tá bom? É isso amigos. Se inscrevam no canal. Deixem seu like aí. Enfim. Ajudem. Abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Pegue o seu canivete. Vamos juntos acampar. Passear naquela trilha. Ver um lugar pra deitar.